Devido ao atraso nas eleições, o Batatais Futebol Clube está fora do futebol profissional 2024, segundo o presidente do clube, que explica se sua chapa foi registrada. Com 17 pontos contra 15 de seu oponente, André Tofete Dias foi eleito presidente do Batatais Futebol Clube. Alguns recursos da oposição indeferidos, hoje André Tofete é o presidente de direito do Batatais, a chapa já foi registrada, André? Sobre a ata de eleição, que eu fui impostado dia 16 de fevereiro, já está em cartório, já modifiquei a responsabilidade do CNPJ do Batatais para o meu nome, e já está em cartório, foi protocolado ontem para ser registrado. Com a sua chegada, o empresário Bernardo voltou ao Batatais Futebol Clube depois de 6 anos. Com ele, alguns trabalhos já começaram e outros estão em andamento. Fala um pouco para a gente o que já foi feito, o que está sendo feito no Batatais Futebol Clube nesses últimos 10 dias. Primeiramente, o Bernardo, para todo mundo já conhece, é jogador profissional, além de ser meu parceiro aqui, é membro da minha diretoria, ele é meu diretor de futebol e também administrativo. E o Bernardo, nós já chegamos aqui, porque eu vou explicar como começou. A eleição ocorreu dia 5, aí entraram com impugnação e eu fui impostado dia 16, depois do conselho se reunir novamente e tal. Mas a partir de que eu fui eleito dia 5, dia 6, o Bernardo já pagou as contas de energia aqui do Batatais Futebol Clube, que estavam atrasadas há 90 dias, que já estavam com pedido de corte. Também pagou a refiliação na Federação Paulista, que estava atrasada desde o dia 1º de janeiro, senão nós não tínhamos acesso mais à Federação Paulista, para pedir informações, falar de competições. Então ele já fez isso também. Tivemos que fazer uma limpeza um pouco grande aqui atrás do estado do Torosó dos Catena, com entrada ali pela Santos Dumont, porque foi um apontamento que a Polícia Militar fez, por causa que tinha entulho, mato, então nós já fizemos tudo, limpamos tudo. Estamos fazendo o acesso ali pela frente da Servibem, ali na Travessa Capitão Firmino, para que as delegações entram por ali, já vamos isolar ali na Santos Dumont e fazer o acesso por ali. Porque futuramente, não acredito que ano que vem, 2025, se assim Deus permitir, aqui atrás do estado do Torosó dos Catena, nós vamos ter um canindé, uma área também para a confraternização da turma que veio a jogar. Então esse é um projeto que nós vamos colocar em andamento também este ano. Nesses últimos dois anos, o Baratá Estibol Clube contou com o apoio do fundamento de base, uma outra parceria que tocava as equipes Sub-11, Sub-13 e até com certo sucesso. Essa parceria continua e se ela continuar, como é que ela vai funcionar, já que o Bernardo está aqui justamente para tomar conta das categorias de base? É positivo. Bom, você vai falar do Sub-11 e Sub-13. Nós renovamos a parceria com o professor Jean e o Rafinha, que fez um excelente trabalho no ano de 2022 e 2023. Então ele permanece no Sub-11 e Sub-13. O Bernardo tem a carta branca como coordenador da base e também meu diretor. Ele está captando os recursos, visitando empresas, empresas até de nível estadual e vai continuar esse trabalho sim. Vamos investir forte na base, porque ali nós vamos colher fruto garantido. O Baratá Estibol Clube este ano participa na Federação Paulista de todas as categorias de base, André? Sim, sim. Nós já oficializamos a Federação Paulista, que do 11 ao 20, nós queremos participar das competições. Só falta acertar o 15 e o 17, quem vai ser o coordenador dessas duas equipes. Comissão técnica e algumas coisas que faltam alguns detalhes. 11, 13 e 20 já confirmado. 20, o Bernardo fica encarregado de toda a logística, de toda a coordenação da equipe Sub-20, que eu volto ao Batataz prometendo disputar uma taça São Paulo de novo. Categoria de base alinhada. Quais são os planos para a equipe profissional na sua gestão? Infelizmente, Paulo, o Batataz, com essa enrolação que teve das eleições, desde o Conselho Deliberativo à Executiva, nós perdemos os prazos. Os ofícios estão todos aqui comigo, já que a Federação vem encaminhando desde agosto para o Batataz Futebol Clube. Infelizmente, eu tinha para oficializar a Federação com documentação já registrada, com tudo 100% a documentação, até o dia 14 de fevereiro. Infelizmente, dia 14 de fevereiro, ainda nós estávamos com aquele pedido de pognação para o Conselho decidir. Então, nós perdemos o prazo. Não é viável o Batataz, infelizmente, é difícil falar, participar do Campeonato Sub-23, 2ª Divisão, profissional, em 2024. 2025, espera voltar? Sim, eu oficializei a Federação Paulista, presidente da federação, setor de competições, pedindo um afastamento e me comprometendo a participar das categorias de base para que o Batataz não sofra nenhuma penalidade junto à Federação Paulista. Para o torcedor que está em casa agora, André, quais são os seus objetivos como presidente à frente do Batataz Futebol Clube agora, nesses dois anos? É, nós vamos reestruturar o Batataz Futebol Clube. Vamos começar com a estrutura, estádio, alojamento, fazer tudo o que tem que ser feito para dar um suporte adequado para os nossos atletas, tá? E o clube teve vários equipamentos desaparecidos. André Toffetti realizou um boletim de ocorrência. Veja o que ele diz sobre isso. O presidente do Batataz Futebol Clube explica por que procurou a polícia para fazer boletinho de ocorrência. Paulinho, infelizmente ontem, na hora que a polícia militar estava fazendo vistoria para emitir o alvará do Batataz Futebol Clube, eu fui na gabine da energia elétrica aqui dos refletores do escatenão e senti ali, percebi, desculpa, percebi que não tinha fiação mais. Eu questionei algumas pessoas que estão aqui ainda, de outras gestões, e ninguém soube me falar o que ocorreu. Então, para eu, como presidente, eu acho que é a obrigação minha para zelar principalmente do patrimônio do Batataz, eu fiz o boletim de ocorrência, narrei o que eu não estou localizando as coisas aqui no Batataz, desde documentação, materiais, esportivo, e também a fiação, que foi toda, toda, das quatro torres foram arrancadas. Não sei se foi por furto, foi roubo, ou se foi por vender ou mesmo foi a opção deles aqui. Então, eu não estou apontando o dedo a ninguém. Eu, como presidente, e como hoje aqui a autoridade maior no Batataz Futebol Clube, eu consultei meu jurídico e eu fiz o boletim de ocorrência para me preservar. O boletim diz também que está faltando alguma coisa no ônibus, material esportivo no almoxarifado, explica como é que está essa situação aí. Sim, sim, nós já colocamos tudo o que nós conseguimos levantar. O que mais me preocupa são documentações, principalmente mandados que teve aqui para apresentar defesa, ou informar qualquer coisa no judiciário, e aqui não conseguimos localizar nada. Então, eu fui lá, fiz o boletim de ocorrência, com orientação do meu advogado, para que o Batataz amanhã não responda mais, não tenha mais problemas, principalmente de nível judiciário. Fiação, falta de material no ônibus, material esportivo que não está no almoxarifado. Nesse boletim de ocorrência, o prejuízo do Batataz, furto ou roubo de quanto? É, só a fiação das torres aí, eu acredito que é um... quando foi feito aí, foi um gasto mais de 100 mil reais, né? Então, a sua fiação, acho que foi uns 40 mil reais. O ônibus é a caixa de embreagem e caixa de câmbio. Sobre o material esportivo, ninguém sabe falar quantas bolas tinha, quantos uniformes tinha, estava a Deus dará. Mas nós vamos trabalhar aqui, para que o Batataz de Boa Clube seja transparente, para que os torcedores saibam o que está acontecendo aqui, e venham participar, venham visitar o Batataz, os portões estão abertos. Isso aqui tem que ter movimento, tem que ter gente aqui que gosta do Batataz e ajude o Batataz. A movimentação esportiva no Batataz de Boa Clube começa quando e sem esse material, o que isso vai prejudicar? Falei com o nosso diretor, o Bernardo, sobre o material esportivo uniforme, ele está correndo atrás. Material esportivo bola, eu vou à Federação Paulista, falar com o presidente, vou explicar o que aconteceu, apresentar o boletim de ocorrência. Lá eu consigo algumas bolas, como todo ano ele concede ao Batataz. E o Bernardo está correndo atrás dos outros materiais, que é para preparador físico, tudo o que precisa para uma equipe entrar em campo. Quando começam as atividades esportivas no Batataz de Boa Clube? Sobre as atividades esportivas, o Sub-11, Sub-13 já divulgou um peneirão aí, que vai acontecer aqui no estado do Dr. Oswaldo de Catena, no próximo sábado. E os 15, 17 e 20 nós estamos já alinhando, porque o 20 vai ter que ter alojamento funcionando, alinhando para começar. O campeonato das bases começa a partir do dia 12 de abril, 12 ou 13 de abril. Então nós temos finalzinho de fevereiro para trabalhar logística, documentação, equipe, e depois já começar a trazer os atletas para treinamento.